Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de terça-feira aqui. Quero pedir perdão o atraso, porque deu uma queda de luz e aí foi meio geral aqui, então eu tô gravando quase uma hora atrasado. Mas enfim, essas coisas acontecem aí e vamos pro primeiro vídeo do dia aí. Antes de qualquer coisa, quero pedir a todos, like, like porque é gratuito, like de graça e de graça. Enche de like esse vídeo, enche de comentário também, é muito importante que tu enche de comentário com esse vídeo aqui. Por quê? Porque vai dar engajamento pro canal, aquelas coisas lá, alcança muito mais pessoas aí, tá? E se possível, só se possível é muita coisa, se possível compartilhe, compartilhe aí, pra que esse canal alcance muitas pessoas, certo pessoal? Então assim, hoje, o que que eu vou falar, pessoal? É um assunto meio cabreiro falar sobre isso, mas hoje eu vou falar sobre essa polêmica que tá acontecendo entre o Elon Musk e a Vera Verão, que todo mundo sabe quem é, né? Se bem que eu já disse que eu respeito muito mais a Vera Verão, porque ela mais autêntica, né? Do que isso aí, né? Mas tudo bem, né? O pessoal vai lá e defende, mas enfim, tá? Vamos comentar sobre um assunto aqui, ó, que o brasileiro não consegue enxergar o grande problema que tá acontecendo e aí o que que eles começam a fazer aqui, ó? Eles começam a fazer memes já, né? Como se fosse uma luta e coisa e tal, né? Esse aqui, ó, obviamente não é ele, né? Obviamente não é ele, mas eles começam a se preocupar mais com umas coisinhas engraçadinhas, né? Ao invés de prestar atenção em tudo que tá acontecendo. Ah, mas do que você tá falando, cara? Tu tá defendendo esse cara? Não, não, não. Eu só tô dizendo assim aqui, eu digo desde sempre que o brasileiro, desde sempre que eu me converti, obviamente, que o brasileiro é talvez o mais idólatra de todas as pessoas do mundo. Infelizmente, tem que dizer isso. O brasileiro entende a idolatria. Sempre, sempre, sempre. Então, é inacreditável que eles não estejam enxergando alguns movimentos. Eu vou colocar aqui na tela um pequeno PDF que eu fiz aqui, pra que todos entendam. Eu peguei uns tweets aqui desse senhor. Tu joga hoje no Google aí, ó. Se tu jogar no Google, tu vai ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Tu põe Elon Musk. Tu vai ver isso aqui, ó. Elon Musk volta a atacar o cara aqui, né? A velha verão, que você sabe. E chama ele de ditador. Sem provas, Musk diz que blá, 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 você sabe, né? A regra das cinco horas que seguem a blá, 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 isso que não interessa. A Corte Suprema do Brasil ordenou investigar o magnata Elon Musk. Meu, chegou a hora do poste mijar no cachorro, mano. E aí tem o ex-particular dele, o Twitter particular. Que aí eu não vou colocar aqui, porque vai pesar muito. E vai, vai, ficou um pesado, então é meio complicado de colocar. Pesado no sentido do computador aí, vai travar, blá, blá. Então, assim, qual que é o contexto? O ministro da Justiça no Brasil começou a pedir algumas informações, né? E impor algumas regras sobre o Twitter, sobre o ex. E o Elon Musk, que é o dono do ex, meio que não gostou de tudo que está acontecendo aí. E resolveu jogar merda no ventilador. Então, eu separei aqui, ó, os tweets do próprio Elon Musk, para a gente dar uma olhada aqui, que as pessoas vão achar que eu estou de um lado ou de outro. As pessoas têm que, não podem esquecer que são dois braços do mesmo senhor, certo? Dá uma olhada aqui. Esse tweet do Elon Musk, está em inglês, aqui no Twitter, você sabe que dá para traduzir ali, e sai na hora. Estamos levantando todas as restrições. O Elon Musk falando, ele postou no modo público isso, até porque a plataforma é dele. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao ex no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Ele falando, né? E aí, esse segundo tweet dele é que me chama a atenção. Estas são as exigências mais draconianas de qualquer país da Terra. Caramba, cara. Ele falando sobre o ministro que você sabe muito bem quem é. Agora o terceiro tweet dele. Elon Musk. Em breve, ex publicará tudo o que é exigido por arroba Alexandre, ele falando ali, ó. E como essas solicitações violam a legislação brasileira. Esse juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, arroba Alexandre. Vergonha. Ele está falando aqui, pessoal. Ele está falando. E aí o tweet teve... Foi... Ele publicou isso anteontem. Dia 7 de abril, isso. Dia 7 de abril. E então, tipo, marcou o cara. Até porque a plataforma dele, eu acho que ele pode falar o que ele bem entender ali, né? Mais um tweet aqui, ó. As restrições de conteúdo no Brasil foram removidas. Ele tirou as restrições. Ou seja, as pessoas podem postar basicamente o que elas quiserem. Eu não sei, pessoal, mas eu penso o seguinte, assim, ó. Quando o camarada... Deixa eu colocar... Deixa eu tirar aqui pra vocês prestar atenção. Quando o camarada, ele tem uma plataforma própria, Uma plataforma própria, particular, Ele... Eu penso que ele... Se ele está pagando pra manter aquele domínio, Ele pode colocar o que ele bem entender. Certo? Comigo é assim. Por exemplo, por que que... Esse pessoalzinho aí... Não vai implicar com o pessoal daqueles sites adultos? Que tem todo tipo de conteúdo. Por quê? Por que que nunca... Por que que aquilo continua no ar? Por quê? Porque aquilo ali é liberdade de expressão? Hein? As pessoas têm que voltar a pensar. Tá? E eu não tô pendendo pro lado do Elon Musk, não, pessoal. No final do vídeo, aqui vocês vão entender por quê. Porque as pessoas não podem ser idólatras. Tá? As pessoas têm que pensar. E seguir o caminho do criador. Sempre. Vamos lá. Mais um tweet dele. Tá. As restrições de conteúdo do Brasil foram removidas. Ou seja, quem tem Twitter aí, ou X... Não sei como vocês chamam. Eu chamo de Twitter ainda. Que mudou o nome. Foram removidas as restrições impostas. Então, as pessoas podem postar o que elas quiserem. Mais um tweet. Aqui, ó. Olha só, pessoal. O nível que tá a baixaria. Ele colocou. Para garantir que você ainda possa acessar a plataforma X, baixe um aplicativo de rede privada virtual. Ou seja, VPN. Cara. O dono da plataforma tá incentivando tu a burlar a própria plataforma. Viu? Viu? Eu só vou fazer minha pipoquinha ali. Vou fazer minha pipoca. Vou tentar achar um... Ah, o Guaraná não tem como achar agora. Impossível. Mas uma pipoquinha pra... Um tererê, de repente, pra acompanhar isso aqui. Comendo a pipoca. Igual a pipoca do Michael Jackson. Que ele tá comendo, assim, tipo, assistindo a briga acontecer. Cara, ele tá incentivando as pessoas a burlarem a própria plataforma dele. Tá? Aí, aqui, ó. Essa aqui eu achei interessante. Como foi, arroba Alexandre, se tornar o ditador do Brasil? Ele tá falando aqui, ó. É o Elon Musk que tá falando. Alguém quer cobrar alguma coisa? O YouTube quer cobrar? Cobre do Elon Musk. Não de mim. Eu tô lendo. O Twitter dele aqui. O tweet dele. Porque eu penso que eu tenho liberdade de expressão. Ele tem o L na coleira. Cara, ele tem o L na coleira. Você sabe de quem ele tá falando aqui, né? Eu dei uma censuradinha ali, ó. Até pra aparecer pra vocês aí, né? Mas você sabe muito bem quem é o L. Ele faz coisas assim. Ele faz coisas assim. Fazendo o cara de motel. Ele tem o L na coleira. Um milhão e quatrocentos mil visualizações. Postou ontem isso. Algumas horas, na verdade. Fazem doze horas que ele postou isso aqui. Um milhão e meio já. E aí, o grande perigo aqui, ó. Olha só, pessoal, isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Olha o grande problema do brasileiro. O... Como é que eu vou dizer? O grande problema do brasileiro é a tendência gigantesca que ele tem de idolatrar qualquer coisa. Então, esse cara aqui, ó. Ele tá defendendo... Vamos entender. Ele tá defendendo a liberdade de expressão. Agora vamos pra outra parte aí. A liberdade de expressão. Mas... Tudo tem a ver, pessoal, com dinheiro. Na verdade, que esse cara aqui, ó. Que o gado não consegue enxergar. É que esse cara que tá aí à direita. Aí, ó. À direita e pela direita. Esse cara aqui tá defendendo dinheiro, pessoal. Agora, inclusive, ele ameaçou... Olha só. Ele ameaçou distribuir internet grátis pras escolas do Brasil lá na... No Amazonas, se eu não me engano. Tipo, o pessoal batendo palma aqui sem ver o que tá acontecendo nos bastidores. Sem ver o que tá acontecendo em relação à China. Nada disso. Nada. O gado não quer saber disso. E aí, já fizeram um meme. Ele, como super-homem, com o S bem grande da serpente aqui, vestido de super-homem, e com a bandeira brasileira atrás. Daqui a pouco vai se lançar candidato. Não, porque tem que ser brasileiro nato, né? Incrível como brasileiro é... Suscetível à idolatria, né? Eu coloquei aqui, ó. Gado, não esqueça uma coisinha. Não esqueça uma coisinha. Uma pequena coisa aqui, ó. Quando vocês olham pra esse cara aqui, ó. Vocês veem a Patrícia ou Priscila Abravanel? Abravanel, acho que é Patrícia Abravanel, a filha do Silvio Santos. Patrícia Abravanel, acho que é. Me corrija se eu estiver enganado. Ela disse que o Elon Musk é o enviado de Deus aqui pra terra. A filha do Silvio Santos, Patrícia Abravanel. Eu acho que é Patrícia. Me corrija aí, não sei. O enviado de Deus, ó. Gado, não esqueça uma coisinha. Eu coloquei ali, ó. Olha aqui, ó. Ah, mas eles vão dizer que não tem nada a ver, né, pessoal? O cara vai em qualquer podcast, em qualquer entrevista, o cara tá sempre com as mãozinhas assim. O cara tem um tique, alguma coisa? Ele tem um toque de fazer esse sinal aqui? Como é que é? Ali, ó. Eu? Ó. Eu nem... Nem toco muito essa questão de simbologia aqui, mas tá meio na cara. Só pra vocês entenderem. É uma outra entrevista, ó. Aqui, ó. Olha o que tá aqui no fundo, ó. Né? Conseguem enxergar, pessoal? Isso é um bode, pessoal. É um bode. Vocês lembram o que ele usou aqui na última... No último Halloween? No último Hell on Win? Lembram? Ele usou a fantasia de campeão do diabo. Sério, pessoal. Quando que vocês ouviram isso? Quando vocês ouviram isso? Campeão do diabo. O cara inventou isso aqui, ó. O cara usando uma armadura vermelha, preta. E com um bode com um crucifixo de cabeça pra baixo. Uma cruz de cabeça pra baixo. No meio do peito dele. O campeão do diabo. Ele mesmo se denominou assim. E o povo evangélico. Como é que eu vou dizer? Conservador. Que eles chamam, né? Conservador. Eles vão atrás, cara. Meu, é inacreditável. Eles vão vir aqui nos comentários e falar... O que que tu vai fazer quando cair toda a internet e tal? Tipo, como se só eu existisse na internet. Como se só eu precisasse da internet. As pessoas, elas pensam reto, cara. Elas pensam... Elas não conseguem enxergar essas possibilidades. Ah, esse cara tá apoiando a de... Sério, pessoal. Vamos parar com esse papinho aí. Não existe esse lado nem outro, pessoal. É tudo jogo de interesse. É briga de faraó. Vamos se voltar pro criador. Pessoal achando que tá contra o cara. Que é contra o sistema. Que é... Acordar, pessoal. Acordar. Já passou da hora de acordar, na verdade. Deixa o teu like aí. Comente aí abaixo. Que é extremamente importante tu encher de comentários. Muitos comentários. Muitos, muitos, muitos. Se tu não puder colaborar com o canal aqui. Colabore dando comentários. Enchendo de comentários. Que vocês já me ajudam bastante. Compartilhem muito. E... Agora sim, te inscreve no canal. Que é... Deveras importante. Te inscreva no canal. Porque tu receba vídeos todos os dias. Hoje, põe uma hora de... Atrasado aqui, né? Tipo, é as nove horas. Estou postando as dez e pouquinho aqui. Não esqueça que hoje à noite tem live. Live, oito horas da noite. E se possível. Se possível. Se tu puder colaborar com o canal. Vem aqui abaixo. Tem o... Inscrever-se. Tornar-se membro. Tu pode se tornar membro aqui. Pra colaborar com o canal. E tu pode ir uns pontinhos. Tem um pontinho. Depois outro pontinho. Outro pontinho. Aqui abaixo. A direita. Tu vai clicar ali. E vai estar assim. Valeu demais. Aí tu clica ali. E tu dou alguma... Uma colaboração pro canal. Mas só se tu puder. Ninguém se sinta obrigado. Nunca. Nunca. Jamais. Só aqueles que podem realmente. Que também dá uma ajuda pro canal. E o YouTube vai impulsionando o canal assim. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Mais tarde. Live. Lá no... Aqui no YouTube. E... Live bíblica. Tá? Então seria isso, pessoal. Tá? Esse é o vídeo do dia. Espero que todos tenham gostado. Se a gente não se vê amanhã, então... Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Que o criador abençoe a todos. Boa tarde. Boa tarde.